Oi, percebeu alguma coisa diferente? Isso mesmo, você é muito atento. Eu estou com a camiseta da melhor série da Netflix na minha opinião como eu disse no vídeo passado. E eu não vou dizer onde eu comprei porque não está me patrocinando. E eu amei e é sobre essa série maravilhosa que eu vou falar hoje nesse vídeo. Eu gostei dela porque ela também tem verso. Cadeira, vem para cá. Esse é o verso dela, olha gente como é perfeição essa camiseta. Tá bom, enrolei muito agora para começar esse vídeo. Valeu! Tudo bom, amados e amados? Meu nome é Carlos Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje vai ser o seguinte, tem um site que o nome dele é Quizuto. Vocês podem fazer quizzes, personalidade, tipo, quem você seria de algum filme que você gosta. E hoje eu vou fazer um quiz sobre Stranger Things. Deixa o seu like, se inscreva aqui neste canal e ativa o sininho para receber todas as notificações e vídeos novos aqui deste canal. Ok, pessoal? Temos um vídeo por semana aqui no canal. Bom, como eu estou enrolando muito, 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 muito mesmo, bora começar logo esse vídeo. O site é esse aqui e Quizuto tem o quê? Conheça bem o Garfood. Não, eu passo, desculpa. Categoria Stranger Things. Você conhece Stranger Things? Será que eu conheço Stranger Things? Bora fazer essa aqui mesmo, esse quiz mesmo. Bora fazer esse quiz. Olha, esse logo aqui é igual do Friends, ó. Em que dia estreia a terceira temporada de Stranger Things? Ai, se eu sei que foi ano passado, 2019. Será? A maioria das temporadas estreia em julho. Em junho, por aí. Deixa eu terminar de ver todas aqui. Vamos me afobar. Dia 1º do 6 de 2019. Dia 8 do 6 de 2019. Eu estou entre dia 8 e dia 4. Eu vou no dia 4. Eu apertei. Acertei. Acertei, cara. Acertei, acertei. Qual o nome desses personagens? É o Lucas, Eleven, Mike, Will, Dustin. Ah, pelo amor de Deus, né? Will, Mike, Lucas, Ange, Dustin. Em que episódio Mad Max aparece na série? A Max, ela aparece, que eu me lembro, na segunda temporada, claro. E no segundo episódio, parece. Vou entre esses dois aqui. Se eu me lembre, ela aparece na segunda temporada. E no segundo episódio. Ela aparece na primeira? No primeiro episódio? Quando a Eleven sangra pelo nariz. Quando é dos poderes dela, né? Já tá aqui. Eu não vou nem ler os outros, porque ia ser idiotíssima ler os outros. Friends Don't Lie. Quem ensina essa frase para Eleven? É o Mike. Na primeira temporada. O que significa Stranger Things? Coisas estranhas. Porque Stranger Estranhos ou Estranhas. E Things são coisas. Em inglês. Então, não poderia ser bagulhos estranhos. Porque tem muita gente que fala que Stranger Things é bagulhos estranhos, mas não é. Porque é coisas estranhas, com certeza. Já pode me trazer o troféu, já. Quem seria seu namorado de Stranger Things? Tu é gay, mano. Quem de Stranger Things você namoraria? Bora fazer, gente. Toma que seja meio Bobby Brown. Bora fazer esse quiz mesmo. Iniciar a coisa. Você é menino ou menina? Sou menino, né? Menino. Você é extrovertido ou introvertido? Eu sou mais extrovertido. Mas se tivesse as duas coisas, eu também colocaria. Mas eu coloco extrovertido. Qual a sua cor favorita? Amarelo. Pra quem não sabe, gente, minha cor favorita é amarelo. Qual a sua comida favorita? Egos? O que é egos, gente? Alguém... O que é egos, hein? Omelete, panqueca, chocolate, batata frita, hambúrguer... Ego... Uma batata frita e um hambúrguer. Vou colocar hambúrguer. Um hambúrguer, vai. Se seu namorado ou namorada fosse raptado, o que você faria? Chamaria ajuda policial? Fararia com meus amigos para planejar uma busca? Teria medo e nem iria atrás... Nossa, que amor, né? Nem iria atrás da pessoa que gosta. Realmente! Deixaria de lado e partia para outro. Nossa, que... Resposta? Quem escolheria essa resposta? Eu moro à polícia, né? Que eu tô doidinho assim. Pra mim, só eu. Vai, chamaria ajuda policial. Com quem eu namoraria? Ah, não acabou o quiz. Você. Seus amigos te consideram como uma pessoa chata, estressada, alegre, inteligente... Inteligente passou longe. Calma, engraçada ou medrosa? Não sei, gente, como meus amigos pensam de mim. Mas eu acho que eles me acham alegre ou calmo. Eu sou uma pessoa muito calma, sou muito na parte. Vou colocar calma, vai. Calma. Qual o seu personagem favorito da série? Mal você sabe. A Eleven. Minha personagem favorito. Com quem eu namoraria? Com a Nancy. Se você quer saber, faça o quiz e descubra. Já é, já, mano. Bora lá. O que você faria em um final de semana? Compras no shopping, claro. Jogaria... Didi. Sei lá. Ficaria em casa mesmo. Meu pai... Não me deixa sair. Eu acho que o próprio shopping tá bom. Tá muito bom. O que você faria se vivesse... Me embolotei, peraí. O que você faria se viste um demogorgo? Não ia ficar encarando por muito tempo não. Se eu viste, eu ia fazer assim. Tchau. Eu acho que tipo, eu não correria, correria. Porque... Do jeito que eu sou... Curioso, eu ia parar e ia ficar olhando. Tipo assim... Tu tá vendo? Eu acho que eu me esconderia. Para você, quais são... As verdadeiras vilões da série? Vilões? Verdadeiros vilões da série? O laboratório de Hawkins. Se não tivesse existido o laboratório de Hawkins, isso não teria acontecido. Com quem você mais se identifica? Com o Steve, não. Com o Jonathan, não. Com o Will. Me identifico muito com o Will, na verdade. Muito, 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 muito. Qual o verdadeiro chip? Me levem. Lumax. Suzy, Dustin. Will. E Develator de Mates. É legal esse aqui. Parabéns para você que fez esse quiz. Gostei desse final. O meu verdadeiro chip é... Me levem, né? Pelo amor de Deus. Bora ver quem eu seria... Agora sim. Bora ver quem eu seria. Eu seria... A Maxi? Seria a Maxi? Não. Vamos mostrar bem que a Maxi é doidona. Tá. Eu vou fazer só mais um quiz sobre Stranger Things. Para esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou fazer essa provinha de Stranger Things. Bora lá. Caraca! Eu já tô te perguntando, mano. Para fazer assim. Se você quer que eu faça essa prova aqui de Stranger Things, deixa bastante like nesse vídeo que eu vou fazer a parte 2. Só fazendo essa prova com mais de acho que 20 perguntas e 15 perguntas. Se você não quer que o Demogorgon te dê um mundo invertido esta noite... Fique com Deus e tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Porque eu tô assim é porque tá passando o meu canal aqui, aí o vídeo aqui, sabe? Aí então eu tenho que ficar aqui parada até terminar o vídeo. Vou beber uma água.